As finanças descentralizadas ou DeFi é uma das criações mais incríveis dos últimos anos, logo após o Bitcoin e o Ethereum. E com certeza vai ser uma das maiores contribuições do blockchain para o mundo, quando a gente vai passar aqui das finanças 1.0 para as finanças 2.0. Ou seja, não precisar de um intermediário para realizar uma operação financeira como empréstimo ou seguro. No meu canal, eu comentei bastante sobre isso no passado, principalmente no ano passado, que a gente teve aqui uma hype do DeFi. Eu mostrei para vocês aqui esse site, que é o site da DeFi Pulse, que mostra todos os protocolos aqui. E hoje a gente tem quase 55 bilhões de dólares trancados nesses protocolos aqui. Como vocês podem ver, protocolos de empréstimos, protocolos de corretoras descentralizadas, tem seguros, derivativos, tem muita coisa aqui que está sendo desenvolvida nesses protocolos, pessoal. E qual que é aqui o maior problema disso tudo? A gente não consegue usar a liquidez que o Bitcoin tem, que é cerca de 1 trilhão de dólares de market cap. A gente não consegue usar de forma fácil nesses protocolos. A gente precisa transformar o Bitcoin que vem de outro blockchain para alguns tokens na rede, por exemplo, Ethereum ou Smart Chain, para a gente poder realizar essas operações. Porque a gente sabe muito bem que esses protocolos rodam aqui em blockchains que têm a capacidade de gerar contratos inteligentes. Isso aqui é muito importante. Então, pessoal, eu quero apresentar para vocês um projeto que resolve esse problema, que eu achei bem interessante. Eu vou apresentar para vocês aqui o projeto chamado Swing Buy. Esse projeto aqui é muito legal. Pessoal, só é importante dar um recado para vocês aqui, que esse aqui é um vídeo patrocinado. Então, a equipe da Swing Buy entrou em contato comigo, pedindo que eu explicasse o projeto no meu canal. Então, eu aceitei, eu analisei o projeto, eu acho que tem bastante potencial. E vou explicar para vocês como funciona esse projeto aqui e qual o potencial que ele tem. Então, pessoal, não se esqueçam, isso aqui não é um conselho financeiro. Vocês têm que fazer a própria pesquisa de vocês e depois decidir se vocês querem investir e quando investir e como fazer. Então, pessoal, vamos entrar aqui no vídeo, vamos dar uma olhadinha sobre esse projeto. Então, Swing Buy, pessoal, aqui no site deles mostra o seguinte. Basicamente, você fazer uma ponte do Bitcoin e outros também blockchains para a rede Ethereum e para a rede Binance Smart Chain. E eles também estão criando pontes para a rede Algorand, para você poder usar os seus Bitcoins e outros também ativos nesses protocolos DeFi. Então, basicamente essa é a ideia. Então, como funciona? Você vai basicamente aqui fazer o envio do seu Bitcoin. Por exemplo, aqui eu vou botar 0,5 Bitcoin e você vai enviar a quantidade exata de Bitcoin. e você vai receber um valor aqui de WBTC, que tem uma taxinha que eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho mais adiante. E você vai botar o endereço da sua carteira aqui de Ethereum para você receber os seus WBTCs. O WBTC aqui, que é esse token, ele é um Bitcoin aqui chamado WrappedBTC, que ele roda dentro da rede do Ethereum. Então, é um Bitcoin que tem uma custódia, assim, não é um Bitcoin descentralizado, mas é o que é mais usado em todos os protocolos DeFi. Então, vamos dar uma olhadinha aqui junto no site e ver exatamente como funciona. Isso aqui tudo roda de forma descentralizada, pessoal. Não tem uma empresa que faz isso. Isso aqui é tudo descentralizado, é um protocolo mesmo. Eu vou mostrar aqui como funciona. Então, é super simples. Você bota aqui o seu endereço Ethereum, envia o seu Bitcoin e com isso você recebe os tokens na sua carteira Ethereum. Então, aqui, por que a gente precisa dessas cross-chain bridges, pontes de cross-chain? Porque, primeiramente, pessoal, a gente não tem a questão da interoperabilidade. Não funciona hoje muito bem, tem muita dificuldade. Esse é o maior problema que a gente tem hoje em dia para o DeFi. E também a questão que eu comentei anteriormente para vocês, que o Bitcoin tem uma capitalização de mercado muito grande, tem uma liquidez muito grande e a gente não consegue usar o Bitcoin de forma fácil nesses protocolos. Então, aqui, pessoal, aqui no site deles mostra a ideia de levar ativos como o Bitcoin para dentro do Ethereum. Então, você pode, por exemplo, depois vai ter, inclusive, integração com o Anero, o Litecoin, você enviar esses ativos para a rede do Ethereum para você usar em protocolos DeFi. Então, essa que é a ideia. Inclusive, eles vão criar também pontes para outros blockchains. Aqui, por exemplo, com o Algorand, tem a EOS, vai ter outros blockchains que eles vão adicionando ao longo do tempo. E tudo isso aqui vai rodar em uma rede Proof of Stake. Isso que é bacana também. Então, realmente não tem custódia. Tudo isso aqui roda de forma descentralizada. Você não vai ter um risco de trabalhar de uma forma descentralizada. Então, como funciona aqui para você ganhar com esse protocolo? Então, se você rodar aqui um MetaNode ou adicionar liquidez para o protocolo, você pode ganhar aqui até 80% de APR, de ganhos anuais aqui. Então, você pode criar aqui e rodar um MetaNode, essa é a primeira forma. Com isso, você precisa ter tokens para poder rodar esse MetaNode. Ou se você prover aqui liquidez, liquidez do Bitcoin para WBTC, você também ganha aqui de 8,5% APR. Então, por isso que tem essa taxinha aqui. Essa taxinha aqui que o pessoal paga. Isso aqui vai para as pessoas que provém liquidez e também rodam os Nodes. Então, isso que é bacana. Se vocês forem nesse site aqui do SkyBridge, que é um link, vou deixar o link para vocês também, vocês podem ver aqui tudo funcionando de forma descentralizada. Aqui, por exemplo, uma pessoa enviou 0.0248 Bitcoin, recebeu aqui WBTC no caso, recebeu Bitcoin. Então, você pode também trocar aqui WBTC por Bitcoin. Essa rede funciona assim também. Não é só de um lado não, são duas vias. Então, aqui tudo de forma descentralizada. Tem aqui para vocês verem aqui e explorar todas as transações que existem nessa rede. E eles têm aqui, pessoal, também uma... Aqui no Medium, eles botam muitos conteúdos interessantes. Eu aconselho vocês a olharem os conteúdos deles. É muita coisa interessante explicando como funciona, as características do protocolo. Então, realmente é muito bacana. Eu vou deixar os links aqui todos na descrição desse vídeo. Inclusive, aqui na corretora Ascendex, que era a antiga BitMEX, você pode fazer também staking desse protocolo aqui. E você pode ganhar cerca de 27% de APR, porque a corretora roda ali também o MetaNode. Enfim, eles têm ganho, então eles compartilham os ganhos com você. Então, é um projeto bem interessante e roda nessa corretora Ascendex, aquela antiga BitMEX. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui agora sobre o potencial desse projeto. Qual é o potencial desse projeto de ganho a longo prazo e curto prazo também? Vamos olhar esses dois aqui, eu vou fazer uma análise de preço também. E não se esqueça, pessoal, de mais nada aqui, se você puder deixar o like aqui no vídeo. Isso aqui é muito importante, porque a equipe Swing Buy está dando suporte para esse canal para eu fazer cada vez mais conteúdos para vocês. Então, realmente deixar o like aqui no vídeo vai ajudar aqui o projeto da Swing Buy e também vai ajudar o meu canal. Então, eu vou poder fazer mais conteúdos para vocês, de análise técnica aqui, que eu sei que vocês gostam bastante, tá bom? Então, vamos olhar o potencial aqui do projeto. Hoje, o projeto está aqui na região do... está com 45 centavos aqui de preço. A capitalização de mercado está quase na região de 70 milhões de dólares. Então, a capitalização que já está assim, não é tão pequena, mas assim tem um potencial bastante grande de subir, na minha opinião. Por que tem esse potencial grande de subir? O que a gente faz para poder analisar o projeto, se ele tem um potencial de ganho grande? A gente olha alguns concorrentes. Então, eu vou analisar aqui dois concorrentes para vocês, para vocês terem uma ideia para onde esse projeto pode ir. O primeiro concorrente que eu vou olhar aqui é o RAN. O RAN tem cerca de 719 milhões de market cap. Então, tem o potencial aqui... Se a gente olhar, dividir um pelo outro, a gente pode ver que a Swing Buy tem o potencial de fazer 10 vezes de preço. Se chegar na capitalização de mercado do RAN, que é um protocolo bastante conhecido. Só que, obviamente, a gente sabe que o RAN trabalha com outro Bitcoin aqui, que é um Bitcoin mais descentralizado. Então, não usa o WBTC, que é um pouquinho diferente. Mas, mesmo assim, a gente pode saber que o potencial da capitalização de mercado da Swing Buy já atingiu. E o outro protocolo aqui que é interessante, que é a TorChain, que tem cerca de 3 bilhões de market cap, pessoal. Então, se a gente conseguir aqui, com o Swing Buy, mandar bem, conseguir entregar, realmente, fazer aqui um protocolo bacana, eles têm o potencial de capturar aqui, por exemplo, chegar próximo dos 3 bilhões de market cap. Isso poderia levar o projeto aqui a fazer cerca de 40 a 50 vezes o preço atual. Então, a gente levaria aqui o preço, pessoal, para realmente o patamar aqui de 25 dólares para cima. Então, realmente incrível. É um projeto com bastante potencial aqui a longo prazo, na minha opinião. Vai depender do que eles estão entregando. Mas, pessoal, eles têm aqui um CEO, que é o CEO da... Que era um antigo, o cara que trabalhava aqui na Bitfinex, que é o Jacob Blaster. Então, esse cara aqui tem um conhecimento técnico muito bom. Realmente, ele tem um conhecimento... É um cara que ele está tocando o projeto adiante, tá? Ele tem vários conteúdos legais aqui no YouTube. Então, eu aconselho você dar uma olhada aqui no YouTube da Swing Buy. Eu pesquisei isso aqui por conta própria. Vi que esse cara aqui tem um conhecimento, tá? Não é um cara que chegou agora no mercado, já está há tempo aí trabalhando com blockchain. Tá bom? Então, tem vários vídeos legais aqui no YouTube que ele fala sobre o projeto, como funciona, explicando as pontes, tá? E também aqui a Swing Buy tem aqui um vídeo, né? Ele tem um vídeo no YouTube explicando como funciona o projeto, tá? Aconselho vocês a assistirem esse vídeo, tá? Então, explicando aqui qual a importância de fazer essa ponte do Bitcoin para outros blockchains, né? Como o Ethereum e o Binance Smart Chain. Então, hoje tem duas pontes aí funcionando, tá? A Binance Smart Chain e também com o Ethereum, tá bom? E eles estão fazendo em breve aí outras pontes com outros blockchains, como o Algorand também, tá? Então, é um potencial bastante grande se esse projeto aqui conseguir fazer funcionar de forma aqui descentralizada, né? E com consistência, que realmente esse projeto tem um potencial muito grande, pessoal. Vamos olhar também aqui o canal do Telegram, né? O canal do Telegram aqui tem cerca de 6.500 pessoas quase, tá? Então, é um canal que está grande. Pode crescer bastante ainda. Acho que poucas pessoas têm realmente ciência desse projeto aqui. Então, por isso que a Swing Buy entrou em contato com o meu canal aqui para poder mostrar para vocês esse projeto, né? Vocês terem também até uma chance aí, né? De conhecer antes de outras pessoas, tá? Pessoal, então realmente o projeto está crescendo aqui. Tem uma equipe técnica, tá? Tem um problema que resolve o mercado. Já funciona, tem essa própria rede já que está funcionando. Então, realmente, na minha opinião, tem bastante potencial. Vamos olhar aqui então, né? Fazer uma análise de preço desse projeto, porque eu acho que senão não seria um vídeo meu sem análise de preço, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no Trading View para ver como está o preço do projeto hoje e qual que é o potencial agora aqui no curto prazo, beleza? Então, vamos entrar aqui no Trading View, pessoal, tá? Aqui, ó, eu fiz uma análise super rápida aqui desse projeto, né? A gente teve essa... A gente fez um pico aqui, né? Mais ou menos no dia 19 de fevereiro. A gente atingiu aqui a casa dos 1 dólar aqui e 25 centavos, tá? Então, realmente, tem um potencial. Se a gente buscar aqui o topo anterior, né? A gente pode buscar aqui cerca de 3 vezes o preço atual, tá? Então, isso aqui é um bom sinal. A gente teve uma correção do Bitcoin agora recentemente, então, por isso, o preço caiu bastante, né? A gente estava aqui próximo até a romper essa região, essa linha aqui de tendência, né? Então, pessoal, o que é o primeiro ponto que você tem que olhar aqui? Essa linha de tendência amarela, tá? Que é uma resistência para o preço, tá? Que o momento que o preço romper aqui essa linha amarela, a gente pode ver aqui ele buscando esses topos anteriores e até o topo lá, a TH aqui, né? O preço máximo atingido, tá? Então, o primeiro ponto é buscar ver o momento que esse preço vai romper essa região porque é a entrada mais conservadora que vocês podem fazer, tá? Comprar aqui o preço quando ele romper e confirmar um candle acima, né? O candle de 1 hora acima dessa resistência aqui, tá? Isso aqui é a melhor forma que vocês entrarem nesse projeto, né? Avaliar essa resistência aqui, o momento de romper, tá bom? Outra forma de você poder entrar aqui também é ver o momento que se o preço buscar aqui, por exemplo, essa linha de suporte, ó, que vem lá de trás, ó, pessoal, essa linha aqui, ó, como vocês podem ver, a gente tem um suporte aqui na região dos R$0,36, inclusive se puxar aqui junto o VPVR, ó, vamos puxar o VPVR, vocês vão ver que a região dos R$0,36, ele é um suporte muito forte para o preço, onde tem mais volume, tá? Então, pode ser uma boa compra aqui de fazer nessa região dos R$0,36, tá? E daí torcer para o preço aqui não buscar, por exemplo, essa região aqui dos R$0,27, tá? Então, aqui pode ser um stop loss, um stop loss para vocês, de botar aqui abaixo dos R$0,27 um pouquinho, tá? Porque aqui a gente vai ter, com certeza, um certo suporte que a gente tem aqui, a gente pode ver, ó, essa região a gente teve um suporte resistência, suporte resistência, uma consolidação pequena aqui, tá? Então, ou, né, caso eu romper, pode tentar fazer uma compra aqui também, né? Mas aí, pessoal, para mim aqui o nível mais, né, o nível mais importante de acompanhar é essa região dos R$0,08, né? Quase R$0,19, e aqui a gente tem aqui, ó, topos, né, nessas regiões aqui a gente tem topos importantes aqui para o preço, ó, a gente pode ver aqui, ó, pessoal, mostrar para vocês rapidamente, essa região aqui, né, a gente tem um topo, e aqui também fez um topo aqui também, tá? Então, seria importante aqui, aqui ele fez um rompimento, tá? Então, a região dos R$0,19, centavos aqui, ou R$0,18, R$0,18, aqui, R$0,188, né? A gente poderia ter aqui um bom suporte para o preço também, tá? Então, vai depender do seu grau de risco, eu aconselho as pessoas a comprarem quando fazem um rompimento numa região importante, uma linha de tendência, tá? E botando o top loss curto, tá? Essa é a forma mais conservadora que você pode investir num projeto como esse aqui, tá? Ou se ele tiver um suporte na região dos R$0,76 aqui, né, botando o top loss curto ou abaixo dos R$0,27, pode ser uma compra boa também, né? E aguardar aqui para esse projeto subir, tá? Obviamente, depende da dominância do Bitcoin, pessoal, tá? Que eu falo bastante aqui no meu canal, eu vou falar aqui bastante sobre a dominância e fazer outras análises de outras altcoins para vocês aqui também, tá? Mas, ao meu ver aqui, esse projeto da Swing Buy tem um potencial legal, tá? Eu queria apresentar para vocês isso aqui, resolve um problema real que a gente tem hoje em dia aqui no DeFi, né? Nesse protocolo do DeFi que não consegue usar a liquidez do Bitcoin, tá? Então, transformar o Bitcoin para a WBTC de forma descentralizada, isso aqui realmente é muito incrível, tá? Tem outros projetos fazendo isso, né? Mas, realmente, esse aqui é um projeto que tem uma equipe técnica boa, né? E tem uma capitalização de mercado muito pequena ainda, tá bom? Então, aconselho vocês a fazerem as próprias pesquisas de vocês, tá, pessoal? Não se esqueçam que esse aqui é um vídeo patrocinado, tá? Eu estou trazendo a ideia do projeto para vocês, façam a própria pesquisa de vocês para fazer uma entrada aqui, né? Ver se vale realmente a pena. E poste nos comentários aqui nesse vídeo se você encontrou alguma informação interessante sobre esse vídeo, sobre esse projeto aqui, né? Para outras pessoas também conhecerem um pouco mais e saber se vale a pena investir, né, ou não, tá bom? Então, é isso, pessoal. A gente se vê muito em breve aí. Não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar aí todas as notificações e eu vejo vocês aí muito em breve, tá bom? Um abraço! Tchau!